Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda aqui ao nosso canal Parábolas de Fé. É uma grande alegria ter você por aqui e Deus quer falar ao seu coração, hoje e sempre. Espero que você aproveite e curta bastante este vídeo, medite aí no seu coração e que você possa viver uma grande conversão a cada dia, uma conversão diária. Deus abençoe. Eu te convido a curtir este vídeo, clicar no joinha, deixar o seu comentário, o seu amém e aproveite também e se inscreva aqui no nosso canal. Clique em inscrever-se, depois clique no sininho e em todas. Obrigado pela sua inscrição, pela sua interação aqui conosco. Então vamos agora ouvir o evangelho de hoje comentado, antes nos colocando na presença de Deus rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves, adoro te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelho deste domingo, décimo primeiro domingo do tempo comum, dia 13 de junho. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão, O reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga, e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou, com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender. E só lhes falava por meio de parábolas, mas, quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Editando, então, este Santo Evangelho de hoje, Jesus que fala à multidão. E fala em parábolas, para que eles pudessem compreender. A parábola, ela nos auxilia a compreender uma outra realidade. É uma maneira simples para compreendermos uma realidade maior. E Jesus se utilizava das parábolas para falar do reino de Deus, que era algo que, muito maior, mas como uma representação à parábola, para que as pessoas pudessem, de alguma maneira, enxergar algo sobre o reino dos céus. Este canal, Parábolas de Fé, tem este intuito também. Com as parábolas aqui do canal, queremos levar ensinamentos da fé, para que a gente possa crescer a cada dia a mais na nossa fé, degrau a degrau. Então, a partir deste Santo Evangelho de hoje, Jesus fala que o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, noite e dia, e a semente vai germinando, vai crescendo, e Ele não sabe como isso acontece. Cabe a cada um de nós espalhar a semente. Devemos levar esta semente do reino dos céus, da palavra de Deus, espalhar em todos os terrenos, por mais difíceis que sejam os terrenos, nossos corações fechados. A questão desta semente germinar e crescer e produzir frutos não depende de nós. É a graça de Deus. Mas depende de cada um de nós espalhar a semente. Somos chamados a espalhar a semente. Às vezes pode ser pouca coisa, né? Uma semente tão pequena, tão insignificante. Será que eu estou ajudando de alguma maneira? A gente pode se perguntar, né? Que sou eu falando isso, tendo essa atitude aqui? Será que isso pode mudar alguma coisa? Saiba, são nas pequenas atitudes que acontecem grandes transformações, grandes conversões. A gente nem percebe, como diz aqui o Evangelho. Não sabemos como isso acontece. Às vezes a gente acha que está falando bonito e aquela palavra não toca. E tem vezes que você fala algo que você nem imaginou que poderia tocar uma pessoa ou até mesmo nem falar. Um gesto, um sorriso, um bom dia. Aquela pessoa parece que muda ali. É a graça de Deus tocando o coração daquela pessoa. Eu lembro uma vez que eu parei num posto de gasolina para abastecer. E aí as crianças, meus filhos bagunçando e tal. E eu tentando de alguma maneira ali colocar ordem, né? Colocar isso para falarem mais baixo e tal. E aí terminou de abastecer o carro e tal. E o frentista falou assim, olha, obrigado, viu? Eu falei, mas o que foi? Ele falou assim, não, a maneira como você falou aí com os seus filhos, como você tratou, isso me trouxe uma nova luz. Que eu tenho que ser mais paciente com os meus filhos, com a minha família. Eu estou sendo muito bruto. Eu nem imaginei que aquilo ia mexer com aquele frentista ali do posto, né? E eu achei até que eu estava sendo meio nervoso ali, tentando colocar ordem. E a graça de Deus tocou o coração dele. A gente nem imagina, né? As nossas atitudes do dia a dia. Abastecer o carro, ir no mercado. Quando você pega um transporte público. Como você cede o lugar para uma pessoa, para ela se entalhe no transporte público. As pequenas coisas do dia a dia fazem grandes transformações nos corações das pessoas. Cabe a cada um de nós viver a palavra de Deus. Ter esta semente no nosso coração. Espalhar esta semente no nosso coração. Que está no nosso coração para outros corações. Nos nossos filhos, na nossa família, amigos do trabalho, na rua, conhecidos e desconhecidos. Vamos levar esta semente porque a graça de Deus vai tocando e vai fazendo com que essa semente vá germinando, vá crescendo e produzindo muitos frutos. E é algo devagar, vão aparecendo, como diz aqui o Evangelho, primeiro as folhas, depois a espiga, por fim os grãos que enchem as espigas. Acontece no dia a dia. Às vezes a gente quer uma mudança tão rápida na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Vamos cultivando esta semente, vamos plantar esta semente, lançar as sementes. E cabe a nós também ir regando no dia a dia, ir regando com as nossas orações. Sempre rezando pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, conhecidos, desconhecidos, até pelos nossos inimigos. Devemos sim, Jesus nos fala no seu Evangelho que nós também devemos rezar, inclusive pelos nossos inimigos. E Jesus foi falando também no Evangelho, com qual outra parábola que eu posso usar para representar o reino de Deus? E aí Jesus falou, olha, o reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. E quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. E aí estende ramos tão grandes, que os pássaros do céu podem se abrigar à sua sombra. É como vem também de encontro com a primeira parábola. Às vezes é algo tão pequeno, a gente se sente tão pequeno. Só que Deus realiza grandes obras na nossa pequenez, na nossa humildade. Olhemos para a vida dos apóstolos. O Senhor escolheu ali aqueles homens, homens simples, homens com muitos defeitos, homens com pecado, pescadores, que não tinham tanta cultura, como os mestres da lei, que eram os entendedores da palavra. Eles não tinham nada de material. Mas Jesus escolheu a fraqueza, escolheu a fraqueza do mundo para confundir os fortes. Quando somos fracos, somos fortes, porque Deus age através de nós. E quando reconhecemos a nossa fraqueza, a nossa pequeneza, a nossa humildade, aí nós nos abrimos para que a graça de Deus possa agir através de nós. Olhemos para a vida de tantos santos. Santa Bernadette, tão pequena, tão simples, tão pobre. E olha só quantas bênçãos e graças. Ela que é a vidente, que vê a Nossa Senhora de Lourdes. Olhemos para as crianças, os pastorinhos de Fátima. Deus se quis utilizar dessas crianças como instrumentos para revelar a sua grandeza. Então, não se sinta pequeno. Olhemos para a vida, a história da Santa Igreja Católica e a gente percebe que é na nossa pequenez. Mas ao mesmo tempo, com a nossa total entrega, um grande amor a Deus. Isso é fundamental. Um grande amor a Deus, uma grande entrega, uma grande fé. É desta maneira que Deus pode agir na nossa vida. Que bom que você está conosco no canal Parábolas de Fé. Quero agradecer a sua companhia, o seu carinho de sempre. E quero aproveitar e te convidar para curtir este vídeo, deixar o seu comentário, o seu amém e se inscrever no canal. É gratuito, é muito rápido, simples e ajuda muito o canal a crescer, a chegar com a Palavra de Deus para mais pessoas. Por isso, conta aí com a sua ajuda e desde já o nosso muito obrigado. Deus abençoe muito.